de volta ao balde, né? ó, olha só, aqui não me diz, eu tenho que me dar uma coisa eu joguei esse balde só que, um probleminha e eu joguei também em 2019 só que um probleminha que tem isso daqui isso daqui vai me ajudar, né? então bora lá, né? pessoal, tá, aqui tem um, 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 um enfim, um, um um, 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 um um, um um, um, um ah mediana 블�s Eu devia errar. 1. Flash. 2. Flash. Ah, mano. Isso aqui. Flash. Não, porque eu não sei o que é isso. Não, muito fácil. Eu tava muito ligado. Eu tava muito ligado. Que sério. Tá, agora vamos lá. Agora que eu vou conseguir. Agora que eu vou conseguir. 2 minutos. Tá, eu sei. Eu não lembro mais. Eu acho que é 1 minuto. Ai. Comecei a lembrar, né? Que tem que botar o minuto. É 1. É 1. Minus. 1. É 1. O balde tá parado. Olha só. Presta atenção. Cadê? Tem que botar? Tem que botar. Tem que botar. 5. 5. 5. 6... 4... 6... o caracol caracolins um jogo aí é um milhado um milhão E aí E aí E aí E aí Aqui ó Não é X não Que lindo bem Melhor de ligar o wi-fi né Estão vendo minhas coisas aí né E aí Vamos deixar ele morrer um pouco né Tá bom Agora eu vou tirar mais um clone E aí E aí Tira Lá cara Flash Aqui Não 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 Fletch Aqui Aqui Tá bom Tá bom Tá bom Não 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 Eeeeh, caraca, sol machuimki Eeeeh, menino, menino Menino, stay Gente, eu ia errar direto Você tá me tirando? Eu sou um alcoólatra, cachaceiro, porra Porra, eu vou beber tudo Porque sabe o que eu sou? Eu sou peguço mesmo Eu adoro papinho, a cana, a chata Se você me deram, fica Eu vou beber tudo Pula 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 Não, não Bora, Waldi Bora, Waldi, né? Seu, ele tá bom, esquece, Waldi Tô, passa aí, ó, nas paredes, olha, olha só, olha ali, ó Uhul Seu, gente, eu sou hackeo junto Não é no hackeo junto não, é? Não é no hackeio, não é? É a vida Menos um Quanto falta aqui? Quatro, né? Quatro Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, olha isso! Tuzu, turu, turu tuzu, turu, turu, turu... turu, lulu, turu. a vida sobre o pai tá lisa segundo 1 2 3 4 7 8 9 10 1 2 3 4 7 8 9 20 1 2 3 4 7 8 9 20 pronto é e agora diz que eu quero é claro que eu quero 9 10 11 12 13 14 6 7 7 8 5 né falta só 2 oi é é ea e olá cá e aí oi e oi e oi e oi e oi e claro que eu quero claro que eu quero o melhor jogo de tempo do mundo eu acho que é o bem-vindo aqui ah peguei peguei mais uma madeirinha quer dizer livre né porque eu fico vendo as madeiras 6 7 8 o jogo micro a vitrine 3 faça assim vai ser mais rápido vocês devem fazer isso também né caraca vai acabar acabando aí acabando prontinho e aqui clone baldes né remover clone baldes clone baldes só três três tá bom e aí 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 o caráculo ano e aí 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 Não tem nada Ele, ele Ele, ele Ele, ele aqui Não O que está acontecendo agora? O que está acontecendo agora? O que está acontecendo agora? Vou fechar Um, menos... Menos... Um... 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 Um eu passei, eu já aderi esse jogo já duas vezes então é isso galera, escreve-se no canal, deixa os comentários dê like pelo vídeo e tchau